Gente, gratidão e agradecimento ajuda o coração a ficar melhor, né padre? Exatamente, a gratidão é reconhecer que fomos tocados com o dom do amor e quanto mais por amor você faz algo em favor de alguém, o amor acaba se tornando a sua própria recompensa e a sua bênção. É verdade, e aqui olha, o irmão Viveiros está andando, continua andando por aí. A nossa caixinha de gratidão. Vamos ver quem é hoje o colaborador da TV Aparecida que expressa o seu sentimento de obrigado a Deus como uma bonita palha colocada na manja do rosto. Fala meu querido irmão, minha querida irmã, que coisa boa é falar com você e fazer um convite muito especial a ser uma pessoa agradecida. Agradecer é dom, só quem tem o sentimento de reconhecimento das bênçãos, das graças sabe dizer obrigado a Deus. E nós estamos no tempo do advento preparando para o Natal, tempo de dizer obrigado. Estou conversando com a Ana Paula. Ana Paula, que bom falar com você. Muito obrigada por ter me ajudado. Você trabalha? Eu trabalho aqui no A12, eu sou social mídia da rádio Aparecida e Pop, eu cuido das redes sociais deles, do Facebook, do Instagram, do Youtube, crio conteúdo para essas plataformas. Você tem muito trabalho então. Um pouquinho. Graças a Deus. Ana Paula, você tem certamente muitos motivos para dizer obrigado a Deus. O que você gostaria de agradecer? Esse ano especial eu queria agradecer muito a minha gravidez a Deus, que Ele me concedeu um milagre. Você está grávida. Estou grávida. Eu não pude engravidar e essa já é a minha segunda gestação que Deus me concedeu. Eu sou grata a Nossa Senhora Aparecida também, porque eu pedi muito para trabalhar aqui e hoje eu estou aqui há sete meses e aqui no trabalho eu encontrei uma segunda família, porque todo mundo me acolhe, a gente se dá muito bem. E a vida principalmente do meu marido, que esse ano ele teve que se hospitalizar, passou um período difícil. E hoje a gente está comemorando a vida com o nosso segundo filho, a construção da nossa família, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e pelas bênçãos de Deus. Ana Paula, que lindo isso tudo. Nós estamos no tempo do advento e advento é o tempo da gravidez, não é? Celebramos o tempo do advento quando Nossa Senhora estava se preparando para o Natal. E todos nós deveríamos ter esse sentimento de preparação, como você está tendo sua família para o nascimento do seu segundo filhinho. Que coisa linda! Lindo, maravilhoso. Estou muito feliz e principalmente agradecida pela misericórdia e amor de Deus na minha vida. Ele é bom. Ele é pai? Ele é pai. Ana Paula, você já registrou esses agradecimentos? Estão todos aqui. Eu queria convidar você a colocar o seu agradecimento aqui, gente, na nossa caixinha da gratidão. E essa caixinha de gratidão, Ana Paula, ela será levada para o estúdio do programa Benção da Manhã. E queremos colocar no coração do pai, no coração de Deus, no coração de Nossa Senhora, a sua gratidão, a sua família, a sua gravidez. Que Nossa Senhora, que viveu intensamente essa experiência, possa estar com você e com a sua família, tá bem? E eu convido você que está lá em casa, a também fazer o seu agradecimento. Mande para nós a sua gratidão. Ligue para 0300 210 1210 e diga o que você está agradecendo. Faça isso que a Ana Paula acabou de fazer. Obrigado, Ana Paula, e que Deus abençoe você. Mande para nós, estamos esperando. E a caixinha vai receber a sua gratidão. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém, muito obrigada, vocês também. Grande abraço para você. Um feliz e santo Natal para todos que estão acompanhando, nesse momento, o nosso Benção da Manhã. E com muito carinho que nós vamos colocar o sentimento de gratidão da Ana Paula na manjedoura. Ela que agradece aí a bênção da gravidez, viver como Maria está à espera, marcada por tanta alegria. Ana Paula, a sua gratidão, deixando ainda mais bonita a manjedoura para Jesus nascer. E dá tempo de você fazer também na sua casa, fazer com as pessoas, da sua família, com seus amigos, aí no seu trabalho. Cada um fazer um bilhetinho, fazer uma árvore de Natal só com os agradecimentos. Aí no seu espaço onde você trabalha, no seu estabelecimento comercial. Onde você tiver uma convivência maior, coloca ali uma forma das pessoas poderem agradecer. E aí você vai ver que vai ficar tão bonito. Quanto mais agradecimento, o coração fica mais vivo, mais puro também. E aí você vai ver que vai ficar tão bonito.